Fala, moçada! Vem chegando, então, que nesse vídeo a gente vai atacar aqui a questão de número 42, né? Provinha aí de CBmerge, tá legal? A questão de número 42, tá cobrando ali o conceito... Tu vai usar isso aqui, ó. Equação fundamental da ondulatória, né, pessoal? Isso. V é igual a λ vezes f, tá? Só isso, né, pessoal? Tu tem duas pontinhas pra fazer e isso, isso. E lembra que o nano é o 10 elevado a menos 9. Pronto. Você consegue resolver de uma boa, tenho certeza. Mas vamos lá, vamos fazer junto aqui. Os comprimentos de onda dos raios ultravioletas que atingem a superfície terrestre variam entre 315 e 400 nanômetros. Então, tá? Não esquece, tá, gente? O nano, né, pessoal? Isso, 315. O nano, 315, é o 10 elevado a menos 9, tá? Metros. Beleza, então tu vai pra primeira conta. Aqui vai entrar o 315 no lugar do comprimento de onda. No lugar da velocidade, o 3 vezes 10 a 8. Tu vai achar uma frequência inicial aqui, 1, né? Chamar aqui de frequência 1. Passa pra lá dividindo. V sobre λ é igual a nossa frequência 1. A nossa frequência 1 vai ser essa aqui. Aí a nossa frequência 2, pessoal, então, vai ser com o valor valendo 400, né? Isso. 400 vezes 10 elevado a 2, 9. Metos. O V é o mesmo, continua sendo 3, né, pessoal? Isso pros dois. Dividido aqui pelo λ, 2. Pronto. Aqui, 1. E agora é a conta abraçal mesmo, né, pessoal? Isso. Vamos lá. Nosso F1 vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava potência, dividido por 315. Deixa eu andar duas casas com a vírgula, ó. Esse menos 9 indica que eu posso andar 9 vezes com a esquerda. Se eu andar apenas duas vezes, aqui vira 3,15. E aqui cai duas casas, né? Isso. Cai para 10 elevado a menos 7. Potência de 10, né? Divisão, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Ou se você quiser jogar no macete, quando sobe, inverte o sinal do expoente, né? Isso. Dá no mesmo. Então, fica aqui com 3 dividido por 3,15. Isso aqui vai dar aproximadamente 1, mas não vai dar 1, né? Isso não. Vezes 10 elevado a 8 com 7 dá 15, né? 10 elevado a 15. Beleza. Aqui já está em hertz. Essa conta aqui fica bem mais fácil, né? Porque aqui vai ficar o nosso F2, então. Igual a 3 vezes 10 elevado a oitava potência, dividido ali, em que cai para menos 7. 4 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Andei duas casas com a vírgula, beleza? Dividido ali por 4 vezes 10 elevado a menos 7. Quando sobe aqui, então, vira 15, né? O solito fica com 3 quartos. Isso. 3 quartos vezes 10 elevado a 15, ou 0,75, né? Então, isso aqui é bem mais fácil de matar essa divisão aí. 0,75 vezes 10 elevado a 15. Hz. Pronto. Aqui, cara, fica fácil perceber que vai dar aproximadamente 1, né? Mas não daria 1. Para dar 1 certinho, teria que ser 3 dividido por 3, né? Então, vai dar um número menor que 1. Na verdade, dá 0,95, tá? Então, você teria que ter feito essa conta aí no cantinho separado, né? Dividir essas duas coisas aí. Tu vai achar 0,95. Vezes 10 elevado a 15. Aproximadamente, né? Hz. E agora, ele quer o quê? O intervalo de frequência das ondas, ó. Que atinge a superfície terrestre, corresponde em hz. Então, o intervalo vai ser um intervalo entre um e outro, né, pessoal? Isso. Você pega 0,95, subtrai de 0,75. Vai dar 0,2, né, pessoal? Isso. Então, a resposta é 0,2. O intervalo é 0,2 vezes 10 elevado a 15 hertz. Se você andar uma casinha com a vírgula aqui, isso aqui vira 14, né, pessoal? Isso. Ou... Ou... 2 vezes 10 elevado a 14, tá? Tem essa matéria aqui no canal, pessoal, ondulatória, beleza? Essa parte... Marca aqui, letra B de Brasil. Essa parte de ondas é importante para diversos cursos. Não só para esse que vocês vão fazer, tá? Então, deixa de estudar, não. Toda a parte de onda, ondulatória, fenômenos ondulatórios. Isso aí é muito importante. É uma ação fundamental no ondulatório, beleza? Tem tudo gratuito aqui no canal. Caso você queira um curso aí para começar do zero, tá legal? Aqui você encontra também um link na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.